Gorko, vá para a Greyskull e use sua magia para ajudar a feiticeira. Tá, já sei. Vou colocar ela numa bolha protetora. Chega de bolhas! Calma, Adam. E que tal se ficarmos de fora até os malvados sumirem? Se não formos, perderemos pacato. A feiticeira precisa do campeão dela. Pelos poderes de Greyskull! Eu tenho a força! A feiticeira precisa do campeão dela. Gostaria de falar com você a respeito sobre esse vídeo, mas antes disso gostaria de agradecer ao jovem Andrew Araújo, que foi quem possibilitou a minha participação no final desta gravação. Muito obrigado, amiguinho. Entenda, esse vídeo deu muito trabalho para ser finalizado e é muito importante que você, amiguinho que está assistindo, compartilhe e deixe seu like, além de se inscrever neste canal. É o que vai manter o canal de pé. E não se esqueçam, crianças em terra de saci chute é voadora. Até a próxima, minha gente!